O governo de Mato Grosso entregou nesta sexta-feira para todos os municípios do estado máquinas e equipamentos para agricultura familiar e infraestrutura. Hoje para mim é uma das entregas mais relevantes, todas são importantes, mas essa tem no meu coração um carinho especial porque eu sei que através da agricultura familiar nós vamos beneficiar centenas, milhares de famílias com equipamento, com infraestrutura, com uma condição melhor de produzir e isso vai ter uma gratidão no meu coração porque eu estou lembrando como se naquele tempo, há 40, 50 anos atrás, a gente recebesse uma ajuda que naquela época nós não recebemos. Então eu fico muito feliz, o governo do estado de Mato Grosso, com toda a nossa equipe, com o apoio da Assembleia, com o apoio da bancada federal, com o apoio de muita gente, da nossa equipe, de servidores, de todos aqueles que estão imbuídos nesses projetos. Por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e da CINFRA, foram entregues equipamentos como escavadeiras, pás carregadeiras, veículos, caminhões refrigerados, entre outros. É a maior entrega de todos os tempos da agricultura, disparado, uma grandiosa entrega, assim como estamos entregando também um grande número de equipamentos na infraestrutura para ajudar as prefeituras, as associações, cuidarem das estradas, tanto na zona rural como também na área urbana, porque tem muitas cidades que ainda tem um grande parte do seu município, da sua cidade, com estrada de chão. Os investimentos integram o programa Mais MT e alcançam um montante de 209 milhões de reais. Hoje também foram assinados convênios para o repasse de 20 mil doses de sêmen bovino e também 30 mil toneladas de calcário aos municípios. Quando você faz também a multiplicação através de uma genética boa dos animais, você vai garantir mais produtividade. Quem mexe com o leito precisa ter a melhoria da raça, o criador de gado de corte também da mesma forma. Então, apoiar o pequeno produtor é fundamental. E eu quero dizer que eu sou relator do Ministério da Educação para o ano que vem e a gente está fazendo um trabalho muito grande para conectar a educação com a agricultura, com ciência e tecnologia, ou seja, temos que fazer um trabalho conjunto.